Se você espera algo do Senhor, peça pra Ele Fale com Ele, oração que Ele vai te ouvir Conte pra Ele, não se cale, não deixe de orar O Deus de misericórdia vai te ajudar Não desanime, não se desespere, pois o Senhor chega na hora certa Então tira essa tristeza do teu coração Você tem que ser forte pra não desistir E parar com este medo de não conseguir Deus te dá forças para prosseguir Então ore, vai à luta, siga em frente Tenha fé que com Jesus é diferente Ele quer mudar tua vida Se entregue para Ele de todo o coração Jesus segura e não solta tua mão Você pode confiar Se você espera algo do Senhor, peça pra Ele Fale com Ele, oração que Ele vai te ouvir Conte pra Ele, não se cale, não deixe de orar O Deus de misericórdia vai te ajudar Não desanime, não se desespere, pois o Senhor chega na hora certa Então tira essa tristeza do teu coração Você tem que ser forte pra não desistir E parar com este medo de não conseguir Deus te dá forças para prosseguir Então ore, vai à luta, siga em frente Tenha fé que com Jesus é diferente Ele quer mudar tua vida Se entregue para Ele de todo o coração Jesus segura e não solta tua mão Você pode confiar Então ore, vai à luta, siga em frente Tenha fé que com Jesus é diferente Ele quer mudar tua vida Se entregue para Ele de todo o coração Jesus segura e não solta tua mão Você pode confiar Então ore, vai à luta, siga em frente Então ore, vai à luta, siga em frente Tenha fé que com Jesus é diferente Ele quer mudar tua vida Se entregue para Ele de todo o coração Jesus segura e não solta tua mão Jesus segura e não solta tua mão Você pode confiar Então ore, vai à luta, siga em frente Então ore, vai à luta, siga em frente Tenha fé que com Jesus é diferente Ele quer mudar tua vida Se entregue para Ele de todo o coração Jesus segura e não solta tua mão Você pode confiar Você pode confiar Eu não solta tua mão Eu não solta tua mão Eu não solta tua mão Força ou não solta tua mão Você pode confiar